Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. Inspirados em eventos que acontecem em outros municípios, no próximo domingo, dia 6 de setembro, pela manhã, será realizado em Tapes o primeiro Brick da Praça. O Brick acontecerá na Rua Felicíssimo de Alfonsim, em frente à Secretaria Municipal de Turismo, junto à Praça Central. Haverá diversos expositores devidamente cadastrados para participar do Brick. O evento está sob os cuidados da Secretaria Municipal de Turismo, que está buscando o envolvimento e a participação de entidades beneficentes, pequenos empreendedores e pessoas físicas, que visam comercializar artesanatos, alimentos, veículos, bazar em geral, como fonte de renda extra. No final da manhã, ainda terá a apresentação musical de uma banda. A Rua Felicíssimo de Alfonsim